Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bom com vocês? Graças a Deus, tudo bem? Estou aqui numa cerâmica, mas é tijolo, hein? O pessoal está carregando ali no fundo um caminhãozinho ali, a fornalha, os pezinhos de corpo aí, legal demais. Olha o fundo ali um mercedão, está descarregando ali essa palha de madeira, eu não sei falar o nome aí, se você souber o nome deixa aí nos comentários. É uma palha, uma munha de madeira, que é elevada ali, vem cá comigo, vamos ali ver. A palha ela vai Lá para o alto forno, né? Para poder queimar lá naquele canto lá, ó. Não sei se dá para ver, deixa eu chegar aqui. Para queimar lá os tijolos. E aqui vai dosando, né? Parece que ela trabalha automaticamente, já vai pegando ali, ó. De pouquinho em pouquinho, vai levando a palha, a munha, né, eu acho que é munha mesmo, da madeira, que vai subindo e caindo lá no alto forno. Se você gostando do vídeo, deixe seu comentário, não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo aí com os amigos, ative o sino das notificações, beleza? Mas eu quero mostrar para vocês aí pessoal, o novo caminhãozinho aí do canal, graças a Deus, Deus nos abençoou, né? E comprei aí este caminhãozinho aí, eu vendi o acelo e comprei esse caminhãozinho aí. Ele é um VW 960, tem muita poeira aqui. Onde mexe, né, com cerâmica, é um VW 960. O ano desse carro é 2014. Eu comprei somente o caminhão, a carroceria ela está emprestada. Eu comprei esse carro no chassis, por quê? Normalmente eu trabalho mais com o baú, não é pessoal? Mas, fazendo uma experiência aí, e vou ver se eu compro essa carroceria. Eu não trabalhei com cerâmica, nunca trabalhei com cerâmica. E eu vou fazer esse serviço, vamos ver aqui o corre, como que fica, né? Um VW 960 aí, pra vocês verem. O caminhãozinho tá em ótimo estado de conservação. O pneu Zama é recalcitada. O pneu dianteiro dele é novo. Os dois pneus dianteiros são novos. Deixa eu abrir aqui. Aí tá a interna dele, muito bem conservado. Só pra vocês verem. É um caminhãozinho de cinco marchas. Tá conservado. Aqui pessoal, eu comprei a alavanca, né? Mas ela estava com aquele lado de lá estragado. Eu acabei usando daquele lado de lá e deixei esse lado do motorista sem. Eu vou comprar outra pra colocar. Mas, vocês podem ver aí que está um veículo aí muito bem conservado, beleza? A porta fechando igual uma manteiga. E é isso, galera. Apresentar pra vocês aí, esse novo caminhãozinho. Abençoado por Deus. Aí é motivo de cuidar, né? E... E botar pra gerar. E botar pra gerar, beleza? Um videozinho rápido pra vocês aí, galera. Vocês deixem aí o seu comentário. Não é inscrito? Inscreva no canal. Deixa seu like. Ativa o sino das notificações. Compartilha o vídeo com os amigos. E nós vamos que vamos. Beleza, galera? Fica com Deus. Deus abençoe vocês.